Churrascão, churrasqueu na obra. Com a bebida, com o refrigerante, você tem que estar assim, com o radinho ligado na Cultura FM. Ouvindo moda de viola com a Dão Boni. Pronto, fez isso, a gente vai descarregar e vai entregar para você o churrascão. Todo mundo já está descansando, agora vai partir para a parte boa que é comer, beber e depois descansar. Perfeito, valeu. Agradeço mais uma vez o Grupo RCN. E o próximo ganhador pode ser você. Faça assim como o Sr. Cabral, a gente está na obra dele aqui, veio presentear, veio trazer churrascão. Aliás, deixa eu perguntar aqui para o pessoal, já tem até um churrasqueiro aqui, aliás, esse aqui diz que me ouve toda manhã, toda manhã. Seu nome? Ari. Ari, Ari. É verdade que você escuta toda manhã, é? Com certeza, né? Não pode? Não perde um? Não perde. E me diz outra coisa, estava conversando agora há pouquinho aqui com o Sr. Cabral, é verdade que vocês deram uma adiantada hoje pela manhã sabendo que ia ter o churrascão aqui na obra? Opa, certeza, né? Falou, não, o que a gente ia fazer em dois turnos, hoje a gente vai fazer num só. Num só. Me diz outra coisa, toda vez que a gente chega para entregar o churrascão, a gente pergunta para o pessoal, depois do almoço, tem aquele lanchinho, né? Dá uma esticada, ou às vezes até come um pouquinho exagerado. Hoje vocês ficaram com comida meio de leve só por causa da carne? Meio de leve, né? Aproveitar essa carne aí, né? E a geladinha está boa? Opa. Está gelada mesmo? Agradeço, geladinha. E quando é de presente? É melhor ainda. Faça igual a Arinha, não perde tempo não. Não almoçou não, foi, Antônio? Não almoçou nosso amigo encanado hoje, ele não quer almoço não. Ele falou que hoje não. Ele está esperando o churrasco e a cerveja. E o churrasco chegou. Chegou aí, ó. Ora, vamos lá. Ele falou que não vinha. E chegou, rapaz, não acreditou não, e agora? É porque chegou quatro horas um caminhão de bloco, aí ele disse que não vinha. O caminhão de bloco chegou na hora. Chegou na hora, ele disse, ó, vê o bloco, o churrasco, não sei acreditar. É, não, mas agora acredita mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. A carne já está quase no ponto aí, vamos lá. Deixar tudo prontinho para daqui a pouquinho aproveitar. Enquanto isso, a gente vai ficar sentado aqui. Vamos ficar ouvindo a Cultura FM e acompanhando o churrasco na obra para daqui a pouquinho a gente também aproveitar e comer junto com eles, né? Tomar aquele refrigerantezinho e depois ir para casa. E o próximo pode ser na sua obra, viu? Fique esperto que de repente a gente pode estar invadindo a sua obra. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para trazer também como é que é a turma comendo aqui, tomando aquela geladinha e tudo mais. Combinado? Acompanha aí. Nós estamos aqui com o Churrascão na obra. E você sabe, né? Para participar é super fácil. Semana que vem a gente pode estar invadindo a sua obra com mais um presente como esse aqui, ó. Bebida, cerveja, o refrigerante, o espetinho. A gente vai levar com tudo para você. Nós vamos montar na sua obra esse presentão que a Cultura FM e também a TVCHD traz para você toda sexta-feira. E na próxima sexta-feira a gente pode invadir a sua obra com mais um Churrascão na obra!